Quando iniciais um processo de descoberta de si mesmo através do material, é possível perceber que existem alguns processos similares, independente do local ou dimensão que estás. Na materialidade, as ideias se tornam subjetivas a partir dos momentos em que se torna totalmente submetido às emoções mais densas. Com as emoções mais densas, não se vê na totalidade aquilo que é necessário para o próprio aprendizado e lição. Todas as relações, independentemente de quais sejam, são para o próprio indivíduo e sua descoberta em luz. No mundo de espelhos, se descobre a partir do outro enquanto ainda não é capaz de olhar por si mesmo. Capaz de dizer, fazer e pensar o que for necessário, o indivíduo se torna totalmente responsável por suas criações mentais e espirituais, que podem se plasmar imediatamente no campo seu e de outrem, conforme vão se tornando reais nesses planos de experiência. Diferente da matéria menos densa, a matéria mais densa é de difícil soltura, já que se gruda na persona que emitiu tal energia. Conforme são liberadas as camadas de densidade a partir do reconhecimento e liberação das energias e emoções, o campo se torna mais leve para reconhecer de fato qual era a lição prestada para aquela relação. Um abandono se compreenderá em possibilidade de liberdade e reconhecimento de si mesmo como seu principal guia e fundador da própria vida. A rejeição e exclusão consistirá em olhar para si mesmo, percebendo que és seu melhor conselheiro e amigo, e que deverás aceitar-se totalmente em luz e sombra. Os afastamentos e separações o ensinarão que é para si que deve andar lado a lado, frente a frente, integrando-se em si primeiramente, para em seguida ser um canal de energias de luz iminente para quaisquer que chegue ao seu redor. A falta de percepção e cuidado do outro te mostrará em amor e luz que você é responsável por si mesmo e não poderá dedicar esse poder a mais ninguém. A humilhação e vergonha de não saber ou ser ensinarás com a maior cautela e cuidado possível que a aceitação de quem és é a força total que engata e coloca à sua frente todos os degraus necessários para as vitórias e necessidades que tiver pelo caminho. Após a liberação das emoções que machucam todos os seus corpos nas dimensões, em seu coração restará apenas a gratidão àqueles amados que foram escolhidos para tecer essa grande história de liberação e integração de si mesmo, antes desconhecida, mas necessária para a saída da própria prisão, antes portanto, é preciso desvincular-se do papel de vítima que torna a ti mesmo o fantoche da falta de poder, da ilusão de que não és responsável pela própria história e que deverá sempre confiar em algo externo a ti para a guiança do que é correto ou não. Acusarás o tempo todo a ti, mesmo através dos outros, apenas para esquecer e não verdes que é a ti mesmo que estás apontando todos os dedos. Sejam firmes. Inicie o processo de correção e liberação de tudo o que machuca. Inicie sem pressa. Todos os degraus são intuitivamente colocados de acordo com a sabedoria divina que a todos amparam em amor e luz. Libere aquilo que sabes que mais te machuca, aquilo que é mais denso e te puxa novamente para o labirinto das dores e dúvidas. Inicie por soltar esses pontos. Aos poucos, tudo ficará mais leve. Atentem-se aos detalhes, à satisfação do ego pelas disputas ganhas. Corrijam aos poucos, dia por dia, todo o movimento que fazes desde o despertar terreno até o acostamento do corpo físico. Reflitam sobre as atitudes daquele dia e onde ainda estão presos nas dores que nomearam acima. Corrijam novamente, se necessário. Ao fim dar dos caminhos, restará apenas a gratidão por todo esse processo e pela misericórdia e amor divino que lhes destes mais esta oportunidade de integração absoluta de ti mesmo em luz e para ti mesmo. Gratidão, amados seres de luz, crianças que guardamos na chama trínica do amor. Gratidão, amadas centelhas de carinho inesgotável. Os vemos como são. Não resta dúvidas para nós, que são os mais lindos e radiantes arco-íris de amor incondicional. Com amor e luz divina, Sanat Kumara Por Vanessa Maronese E aí Amém.